A bactéria que causa a ranceníase se multiplica de forma lenta. E como demora a se manifestar, essa é uma doença considerada silenciosa. Com o diagnóstico precoce somado ao tratamento correto, a ranceníase pode ser curada. Então, é preciso ficar atento a qualquer alteração no seu organismo, principalmente manchas de cor branca ou avermelhadas na pele. Por isso, no programa de hoje vamos aprender mais sobre essa doença, que ainda é cercada de mitos e preconceitos, e que somente no período de 2016 a julho de 2019, contagiou pouco mais de 140 mil pessoas no Brasil. O que é a ranceníase? A ranceníase é uma doença infectocontagiosa, que é provocado por uma bactéria, micobactéria o lepre, e que é transmitida de pessoa a pessoa, de uma pessoa que está doente sem tratamento, para uma pessoa que está susceptível a adquirir a doença. Como ocorre a transmissão da ranceníase? Como eu disse, de pessoa a pessoa, e a transmissão é feita pelas vias respiratórias. Uma pessoa que é portadora do bacilo, em grande quantidade, ela vai ao falato, se espirrar, ela pode transmitir para outra pessoa. Nem todas as pessoas que se expõem ao bacilo, adoecem de fato, porque existe uma imunidade natural contra esse bacilo. Se sabe que os tatus, os golfinhos, algumas espécies de macacos, portam o bacilo, mas não se tem nenhum dado concreto, científico, dessa transmissão para as pessoas. Tem um tempo mínimo de exposição a bactéria, sem risco de contágio? Sim. O contágio é feito com o convívio prolongado e íntimo com a pessoa que tem a doença. O que a gente fala como íntimo? Os conviventes na casa, os conviventes sociais, mas é preciso um tempo bastante prolongado de exposição para que isso se dê. Como familiares de pessoas com rancinise ou quem convive com elas pode se proteger? As pessoas, uma vez diagnosticadas, no caso de rancinise, os familiares e as pessoas do convívio devem ir à unidade de saúde, a própria unidade de saúde faz essa solicitação para que sejam examinadas e protegidas com a vacina BCG. Gostaria de saber como são os testes para diagnosticar a rancinise? Os exames são simples. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, precisando de fazer um exame que chama baciloscopia, de onde se faz um raspado intradérmico das orelhas, do cotovelo e da mancha, e ali vai dizer a quantidade de bacilos ou mesmo se a pessoa não consegue detectar bacilo, porque existem formas da rancinise onde os bacilos são tão poucos que não se consegue detectar. Então, a principal ferramenta de diagnóstico, além da clínica, é a baciloscopia. Existem testes que não nos são acessíveis, como ML-Flau e outros testes, mas nós não temos na rotina diária. Quais as principais sintomas? A rancinise é uma doença que aparece com manchas. Essas manchas são durmentes e podem ser esbranquiçadas, avermelhadas, ou até mesmo pode acontecer uma área da pele onde não há mancha, mas há uma diminuição ou ausência de sensibilidade, ausência de pelos. E existe uma forma da rancinise, que é a forma neural, onde os nervos são atingidos sem que não haja mancha. Mas a grande maioria delas, a apresentação é como forma de manchas dormentes. Já que a rancinise demora a se manifestar, tem algum sinal de alerta? O sinal de alerta é a dormência ou as manchas. Deve sempre procurar o médico ao ver uma primeira mancha dormente, porque às vezes as pessoas veem e como elas não coçam, não doem, vão deixando e a doença vai se tornando mais grave. Como é feito o tratamento da rancinise? O tratamento da rancinise a nível mundial é feito com as mesmas cartelas que contém três medicações. Essas medicações são tomadas algumas uma vez ao mês e outras diariamente. O tratamento atual é com três substâncias, clofazimina, adapsona e rifampicina. É um comparecimento mensal para tomar uma dose maior com a rifampicina e o tratamento em casa, domiciliar, com duas medicações, a clofazimina e adapsona. Isso para a forma multibacilar, para a forma pausa e bacilar, se tira aí a clofazimina. Esse é o tratamento atual, mas o Ministério da Saúde está em vias de lançar um tratamento único para todas as formas da rancinise. Quais os cuidados que as gestantes devem ter? O tratamento é igual para a gestante e para pessoas, mulheres não gestantes e população em geral. Para quem demora a se tratar, a rancinise tem sequelas? Sim. O tratamento precoce é a garantia da cura sem sequelas. O tratamento precoce, ele, na maioria das vezes, a pessoa começa e termina sem sequela. Mas acontece em casos que as pessoas têm um diagnóstico tardio, já com a sequela em pernas, em braços, em olhos. Ou mesmo, existem algumas formas onde as pessoas fazem reação e sequela. Mas a melhor coisa que a pessoa pode fazer é procurar precocemente o serviço de saúde. Quais os cuidados que uma pessoa que tenha rancinise em estágio avançado deve ter? E quem está com alguma condição incapacitante, é possível se reabilitar? Confira essas informações no próximo bloco do Sertão Saudável. Legenda Adriana Zanotto A rancinise, ela é uma doença que está no rol das doenças negligenciadas. Porque a doença negligenciada, a melhor definição dela, é uma doença que atinge a população mais pobre e faz perpetuar essa pobreza. No caso da rancinise, como seria essa perpetuação? Porque ao atingir as camadas populares mais desfavorecidas e numa faixa etária, onde essa população estaria plenamente no exercício das suas atividades de trabalho e com o potencial de provocar incapacidade, as pessoas podem se afastar do trabalho por essas incapacidades. Porque a rancinise, ela é acima de tudo uma doença que atinge os nervos. Ela pode atingir os nervos além das manchas, ela pode atingir os nervos das mãos, provocando incapacidade nas mãos, atingir o nervo dos pés, provocando incapacidade nos pés, dificuldade de caminhar, dificuldade de trabalhar com as ferramentas de trabalho da maioria das pessoas. Aqui especificamente pessoas que trabalham na lavoura e que muitas vezes perdem a força muscular de uma mão ou perdem a força muscular de um pé, dificultando assim o desenvolvimento do seu trabalho. É preciso que os gestores e os nossos governantes investam maciçamente no controle dessa doença. Para que também as universidades façam esse tipo de investimento, é importante formar profissionais com capacidade de diagnosticar essa doença, ao ver uma mancha, fazer os testes de sensibilidade, fazer o diagnóstico clínico, encaminhar por ventura para o diagnóstico laboratorial, a fim de que possamos fazer com que o diagnóstico precoce evite a incapacidade. É uma doença tão relacionada às condições sociais do nosso país que o Brasil é o segundo lugar no mundo em número de casos e o primeiro em taxa de detecção. Perde para a Índia, que nós sabemos também que é um país pobre. Nós temos aqui no Brasil a predominância dessa doença nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, que também são as regiões mais desfavorecidas. E temos o menor número de casos no sudeste e no sul. Então, é uma doença que precisa de amplo investimento e de amplo reconhecimento por parte da comunidade que trabalha na área de saúde. O tratamento, quando eu falo do investimento dos gestores, é que o tratamento tem que ser integral. Não é só o tratamento médico, é também o tratamento à disponibilidade da medicação, tanto para a doença como para episódios reacionais que essa doença possa apresentar. Precisa da presença de um fisioterapeuta trabalhando na prevenção de capacidades e também na reabilitação. E precisa também de um apoio de prováveis necessidades de órteses para que esses pacientes possam fazer uso e ajudar no processo de reabilitação. É importante a gente esclarecer a população em geral que sempre deve procurar assistência médica no caso de haver alguma mancha na pele para que seja feito um diagnóstico da rancenia ou diagnóstico varencial. É importante saber também que apenas 5 a 10% das pessoas que se expõem ao vacilo, elas, na verdade, adoecem. E é preciso saber também que a pessoa, uma vez diagnosticada e iniciado o tratamento, dentro de poucos dias, ela deixa de contaminar e não há nenhuma necessidade de ter preconceito ou estigma com as pessoas que estão fazendo o tratamento para a rancenia. e aí e aí